e beleza já o outro e trazendo mais um vídeo para vocês e o sol tá na minha cara aqui o dia tá maravilhoso a gente vai aproveitar esse dia né eu vou aproveitar que eu vim trazer minha esposa que é gerente em outra loja né não a loja dela que ela trabalha mas em outra loja porque estão tendo reunião e perto dessa loja aqui que é um pouquinho longe de casa tem uma loja né chamada Petco que eu já trabalhei mas só que é tipo assim de várias lojas nos Estados Unidos todos e essa loja é um pouquinho maior do que eu trabalhei e eu vi muitas coisas sobre ela que tinha mais animais que eles podiam vender mais animais caros marinhos que eles têm a própria seção de corais dele eu não acho que é tipo assim enorme mas assim que eu tô muito interessado porque eu nunca vi essa seção de corais né que ela tem que eles têm então eu tô muito ansioso de ir lá a gente vai passar agora no McDonald's rapidão não faz parte realmente do vídeo só vou mostrar para vocês porque eu tô meio que gastando tempo aqui é 7 e 55 eles só abrem lá às 9 então assim o McDonald's tá bem do lado aqui eu tô no estacionamento a gente vai ir então galera eu decidi pegar um steak egg cheese bagel beleza com o chocolate quente normalmente oferece com eles não cobram mais né eles oferecem tudo junto com um suco de laranja mas como eu escolhi o tipo o meu próprio tipo uma bebida diferente eles cobram 1,70 pelo hot chocolate que é um chocolate quente beleza mediano daí com taxa em tudo deu total de 10 dólares e 70 centavos normalmente como eu falei também eu só pego o sanduíche eu vou mostrar para vocês mas ah meu café já esfriou e eu não vou beber mais aqui tá o sanduíche beleza né essas coisas todas assim mas tem um pedaço de carne super legal os outros são bem fininho pequeno esse aqui é o pedaço de carne a minha maior ah ele tem os pedaços de cebola frita aí tem o queijo o ovo e daí tem um pedaço de carnezinho mano super legal mesmo tá ligado isso aqui é o maiorzinho que tem de manhã e assim ó para mim é o melhor aqui que deixa minha barriga feliz os outros assim eu tenho que comer um assim no mínimo dois dele para ficar tá ligado com a barriga cheia esse aqui eu como um só já fico feliz por um bom tempo e bom vamos lá com animais agora né vamos deixar de falar enrolar e a gente vai começar com essa loja que a pet smart a gente não queria ir nessa loja né só que eu vi que tava no caminho ea gente deu uma paradinha só para verificar também se tinha uma diferença das outras lojas que foi a parte de casa e mano horrível tipo assim no mínimo exceção dos pássaros e dos répteis estavam bem ruim aos pássaros você dá pra ver que olha muita feze muito cocô para tudo que é lado e não tem desculpa ah não mas talvez jonathan eles iam fazer a limpeza amanhã mas não tem desculpa eu sei porque eu já trabalhei nós animais e você tipo tem como manter isso limpo o dia inteiro a gente um balde a gente colocava lá o material líquido especial né para fazer limpeza que não fazia mal os pássaros quando tinha sujo a gente colocava lá a gente pegava pegava os limpos aí que já tava limpo colocava quando sujava o outro já tava limpo e ficava trocando beleza e mano é muito fácil de você ir durante o dia rapidão limpar mano olha isso tem fezes nos negócios de metal perto da comida sim passarinho faz muito cocô beleza todo mundo sabe disso é difícil de limpar e tudo mas não tem mano desculpa é muito fácil beleza uma loja você tem que realmente apresentar deixar tudo adequado para os animais aqui a gente tem dois gatinhos eles não vende gatos em cachorros eles botam para adotar tem uma agência que traz os gatinhos deles ficam aí a pessoa vai ter que pagar um uma taxa né de mais ou menos 100 dólares a 150 dólares para adotar um gatinho ou seja os gatinhos já vai ter vacina vai ter tudo mas mesmo assim que você tá pagando 150 a mesma coisa que comprar você não tá adotando né você tá ajudando mas você realmente tá aí pagando nessa quantia a gente tá tartaruga a um african side neck turtle a a tartaruga africana tá o nome científico a gente não vai entrar em detalhes mas muito comum nessa loja de vendelas aí eles vendem também a tartaruga tigre muito comum nas américas né a muito baratinha também e a gente a sessão aquática a sessão aquática deles eu gostei olha bem limpa não é assim provavelmente todo dia mas bem limpa tudo limpo beleza as plantinhas falsas bem que limpa as pedrinhas limpa ouvido tudinho limpo dá para ver os peixes os preços estavam de boa não curto essas pedrinhas coloridas mas não que os peixes estejam saudáveis de boa e a gente tem alguns peixes aí que é muito criticado e muita coisa aconteceram né que são os golfech então não são tão comum assim eu acho que no brasil tem beta agora que tem essas cores também e o que acaba acontecendo aqui o dna dele a genética deles foi trocada por água viva né a me daí eles têm essas cores aí então tem o que as tetras os danions os barbs e daí eles têm essas cores a galera para eles têm essas cores bem forte como vermelho amarelo tudo aparecer é que eles têm uma luz especial negra que faz que as cores deles realmente apareçam fortes assim não é um peixe que vai brilhar no escuro beleza aí a gente está com os acará que chama de angelfish e alguns peixes australianos que são a gente chama aqui de rainbow feixe beleza e depois de entrar mais detalhes da de certos peixes né mas o canal a gente gosta de ver mais répteis e outros animais que não é tão conhecido no brasil aqui eu estou em caminho para a petco não cheguei nem a mostrar para vocês os répteis dessa loja da pet smart porque o carinha estava lá a deixando tudo pronto ainda né a loja tinha acabado de abrir e estava ajeitando ainda colocando água isso tudo e aqui em outras lojas a mesma que eu trabalhava uma hora antes que a gente chegava a gente já tava com tudo pronto antes daquela porta abriu o primeiro cliente entrar a gente tinha que ter tudo prontinho tudo água tudo limpinho que a água velha botar água nova era tudo organizado então assim mano algo muito estranho que essa loja tá ligado ela não tem desculpa e apético e meu amigo tanto falava a gente acabou chegando nela olha de fora assim olhei e falei caramba uma loja muito grande né porque era separada de qualquer outra loja tipo a maioria das lojas que eu vou despedir dessas de animais exóticos é grudada com outras lojas grandes mas essa não só tinha um banco um pedacinho de banco assim e fora isso era o resto tinha seu próprio estacionamento muito grande então fiquei super feliz eu quero ir lá dentro e ver o que tem e assim que eu entrei vi de cara que não era isso tudo beleza a muitos dos terrários da onde eles mantinham os pássaros também principalmente na seção aquática tudo era modelo antigo onde eu trabalhava na loja de animais na outra loja que eu trabalhava tudo era tipo mais novo os dos répteis o dos do aquário né o sistema mano e tinha assim um número de sistema aquático da da loja que eu trabalhava era bem mais eu cuidava de bem mais vidas de animais exóticos né de peixes ornamentais lá eu tinha muito muito tinha três sessões de de peixe de água salgada e daí o resto era tudo de água doce e era tipo umas oito era muito essa loja tinha muito vocês vão ver já já mas dá para ver um pouquinho aí como é que tava é mano os alguns peixes do esses aí são os bengai cardinals estavam com saúde ao mas tinha outros peixes que você já viram e quem entende que já viu no comercião e que já tava com alguns pontinhos que são tipo e que é uma do um parasita a gente tem um clark né um peixe palhaço clark e aqui a gente tem um perpiment shrimp um camarão esqueci o nome desses carinhas aqui mas ação não posso colocar no meu aquário agora porque minha moré vai comer a gente tem alguns peixes palhaços diferentes a seis são os black celulares clowns aí a gente tem outros peixes eu tô mostrando devagarzinho vocês podem pausar e ver os preços para quem quer ver o preço na fire fechicou bem no começo estava com um pontinho de ick aí a gente tem alguns snowflakes que é foco de neve a não eles normalmente vendem eles como um sortidos então ali às vezes vem outros peixes palhaços junto e você pode comprar um par mas são cerca de 50 dólares cada um e vocês podem ver que as pedras estão cheias de algas né tipo a gente aqui nos estados unidos chama de herald que é uma alga tipo estilo cabelo não sei como é que fala no brasil essa alga mas a gente tem outros peixes aí esse aí que veio dar um oi aí é um six line wrestle e é bem bonitinho mas é meio que um bully quando ele fica maior bem defensivo agressivo com outros peixes e os que estão com as listrinhas aí são os denzels são carinhas bem agressivos que estavam até com fungos não estou enganado ali na barbatana deles é esse carinha strawberry a dói bex não estou enganado a meu deus faz um tempinho já ali a gente tem um coral beauty e alguns peixes palhaços comum aos que não tem a listra completamente né são os miss barry é strawberry alguma coisa ali só que é tipo eles chamam morango ou alguma coisa no inglês aqui mas eu saí da sessão de peixe de água doce a cara gigante tinha uma praquinha falando que a gente normalmente colocava para não vender o peixe os peixes estava doente né não sei não vi nada de errado com eles mas não estavam vendendo a ciclides africanos e daí a gente é tetras ruminose tetra tinha red light tetra tinha outras também e assim em termos das plantinhas vivas estava estava tão sujo né mas essas são muito pequeno e mano os aquários antigos não tinha muita opção não tinha a sessão de corais que ele falava tanto tinha uma tinha dois coral nessa loja e tão morrendo a gente que roubou mais o show me também chamou minha atenção e eu sempre gostava de trabalhar não tem em casa porque minha esposa pensa que tudo é rato para ela né aí são os porquinhos da índia tinha esse carinha aí que tava mano olha esse pelo aí super legal o estilo dele tinha outro tava dormindo bastante legal também a e mano é difícil era uma loja que grande mas que não tinha muitos animais e esse carinha também chamou atenção é um um long hair teddy bear que é um hamster né um tipo de hamster e a gente vendia bastante deles super baratinho também bem legalzinho bonito vocês são os machos algumas lojas vendem só os machos algumas outras lojas vendem só as fêmeas para não dar de errado vocês vão acabar vendo os répteis beleza é só que a gente tem muito animalzinho que eu gostei achei bastante bonito para mostrar para vocês os guinea pigs que a gente chama aqui nos estados unesco porquinho da índia mano super fofinos mas esses animais comem bastante beleza faz bastante fezes e aqui a gente tem alguns sapinhos super interessante que são os dark frogs mas aqui é conhecido mais esse da espécie é o bumblebee e eles são mais o arrow frogs se eu for traduzir para o português seria é os sapinhos freshers beleza então não sei seu formato dele não sei muito dessa espécie vou ter que pesquisar para realmente a gente talvez criar um dia mas também temos do da toxina dele se tem ou não tem como é que um animal que a gente já vê né que fala que tem uma toxina tão letal está numa loja de animais para vender assim para qualquer pessoa de 18 anos comprar bom é tem um ditado né que eu já falei um pouquinho com os alguns vendedores eles falaram vou ter que pesquisar mais não sei bem que acaba acontecendo aqui quando eles são procriado por muito tempo em cativeiro eles pedem essa toxina bastante forte que eles têm vou ter que pesquisar não sei não vou colocar lenha na fogueira sem realmente saber tudo certinho aí a gente tinha uma cor snake cobra do milho né novinha 100 dólares a gente tem um blue tongue skank que é um skank da língua azul encontrado na austrália em outras partes da indonésia um carinha super legal que baixou o preço em a gente talvez tem um desses carinhas a no futuro é um dos planos que a gente tem né mas a gente precisa de muito espaço mas para termos animais até mais répteis né esse carinha e quando se sente ameaçado ele mostra a língua dele azul e tá por 299 se não estou enganado ele custava 400 dólares antes ea gente alguns é o passo de a coisa de 29 dólares no brasil que 1500 ele tem que colocar um tipo coitado nas costas parece que o bicho tá com um calombo atrás coitadinho em uma brasileira uma tarântula que não vai dar pra ver como foi eu cheguei no horário que eles estavam abrindo a loja ainda muito atrasado colocando água jogando água para a umidade muitas outras coisas então não dava para gravar muito mas vocês vão ver muitos outros animais especialmente que se eu conseguir o tempo que eu tô tentando nenhuma loja de animais que está perto aqui de casa a gente vai ter muita muita coisa para mostrar para vocês a dragon barbudo super barata aqui também olha aí normal padrão normal 79 dólares aí a gente alguns aqui que eles falam fancy né que tipo assim mais uma coloração vermelha a um padrão um pouquinho mais diferente e daí eles acabam vendendo eles por 100 dólares os canais aceitam por 80 também ea gente termina com um pacman frog esse aqui é estilo eles chamam de morango strawberry pacman frog beleza que é igualzinho java só cor diferente com preço super legal também aí galera obrigadão por assistir o vídeo você ficou até o final agora obrigadão mesmo tá ligado para quem tá curtindo comentando e compartilha no vídeo isso aí ajuda bastante você tá chegando no canal agora não escrito ainda se escreve porque tem bem mais conteúdo chegando no canal a partir de sexta-feira agora como eu falei vai ter bastante short semana que vem tem mais um vídeo para vocês a interessante e vários vídeos negócio é editar e eu tenho que esperar os momentos certos para eu poder fazer isso em termos de cortar o vídeo está tudo certinho é fácil mas nesse caso aqui que eu tenho que falar por cima eu tenho que esperar certo horário do dia para eu poder fazer de boa os brilhos estão cantando agora aqui o aquário tá desligado a as luzes né mas não atrapalha mais de vez que as minhas crianças estão agitadas são crianças tão brincando tão gritando tão chorando e foi difícil de realmente eu gravar qualquer coisa ou mesmo a gravar assim a voz por cima do vídeo que nesse caso aqui é preciso eu fazer isso porque nessas lojas eles tocam músicas de cantores né a famosos e o que acaba acontecendo que o youtube ver isso eles falam olha você não pode colocar o seu vídeo com essa música copyright e tipo dá muita coisa errada então eu realmente tenho que cortar eu queria também gravar de uma forma tipo blog né para vocês chegar lá e a galera eu tô aqui e tal não sei o que olha mas muitas dessas lojas a não querem que você grave lá dentro a para proteger eles das coisas erradas que eles fazem então mas muitas pessoas não tô nem aí então você só tá gravando lá exata só tirando uma fotozinha gravando alguma coisa não liga né eles não sabem que você realmente tá fazendo para colocar no youtube outras coisas mas é realmente também porque tem muitas pessoas que faz coisas youtubers é que faz muita coisa errada em lojas grandes e eles hoje em dia passaram muitas regras muitas a leis né para os youtubers não fazer isso mas isso foi um vídeo porque diferenciado decepcionado porque eu tava esperando muitas outras coisas dessas lojas e horrível horrível e encontrei infelizmente outra pior ainda é uma que eu tô tentando é pertinho de casa que eu tô tentando começar a trabalhar nela como gerente para mudar essa loja porque tá complicado muitas coisas suja muitas coisas erradas muito dinheiro sendo perdido né eles não saber como investir esse dinheiro vem fazer as vendas e os animais sofrendo tipo ia comprar até mesmo um escorpião fui mesmo para falar sobre serviço lá sobre trabalho mas acabei olhando lá tinha um dícteiro né tipo pandínio de dícteiro a ditador que tava setenta e cinco por cento de desconto e eu fiquei tipo assim não tenho que levar agora vou levar porque ninguém levou ainda não sei o que aí eu fui tirar foto né aí achei meio estranho uma tirar foto mandei pro grupo né dos meninos do Fabrício do Douglas e da do Gustavo lá e mano o Gustavo foi olhou assim rapidão Fabrício também falou mano esse bicho tá morto tá ligado eu falei deve tá tá muito estranho dentro do pote d'água aí a gente eu falei olha eu tô interessado não sei o que tal ela abriu lá e eu fui dar uma olhada né tipo eu não podia mexer porque eu sou cliente mas ela pegou com a pinça lá né tipo assim essa daqui ó pegou a caula do bicho levantou assim os copinhos eles estão morto morto né mesmo que tá morto eu falei desculpa palavrou é vocês não não olha não vocês não olham os animais tipo assim como assim que você tá surpresa tipo se um animal tá morto não foi né vou morrer agora tipo um minuto atrás tá morto tipo amanhã toda entendo provavelmente a noite toda um dia completo já e uma das coisas que você tem que fazer nessas lojas é quando você antes de abrir a loja as duas lojas que eu fui as duas lojas a galera tava começando a começar a fazer colocar água começando a fazer uma certa limpeza no mínimo estavam fazendo isso mas você tem que fazer isso tudo bem antes da loja começar tá ligado tipo assim abrir você tem que alimentar os peixes você tem que mano é limpar as paradas os pássaros lá você tem que realmente pegar os pedaços de madeira escada o que seja brinquedo botar no balde de água para limpar aquela feze de pássaro realmente fica super dura difícil de limpar por um dia todo né para realmente ficar ficar mole você poder limpar e daí você colocar tipo já ter algo pronto né mim por você colocar nesses nesses lugares nessas gaiolas ou que o terrário se tudo isso e essa loja tava completamente eu bati agora não tava completamente os bichos estavam em terrários sujos ou seja tá ligado ou seja tinha um terrário baixo que tinha um dragão barbudo que já era grandezinho não sei se tava lá muito tempo que tava no aquário um terrário desse desse tamanho ou seja tendo um terrário desse tamanho baixo tá ligado mano se tá disponível pô tá ligado espero próximo animal chegar você tem que ver mano tá então eu tô tentando tá perto de casa vai me ajudar bastante temos de trazer animais obviamente mas começar a mostrar mais animais diferentes nem que eu não possa trazer isso para casa para vocês outras coisas eu tô tentando voltar porque é algo super fácil mano muito fácil de que eu não eu não sei porque eles contratam tantas pessoas inúteis então é triste mas é em termos de aquário vocês pensam assim não posso falar por todo o Brasil mas o Brasil dá um show em termos dos aquários beleza dos peixes e tudo meu amigo mesmo que tipo assim mostra as lojas lá mano é impecável a qualidade da água o cuidado com os animais então não é todo lugar aqui mas mano tipo aqui precisa realmente a galera tá para quebrar beleza porque tipo tem um trem mal sendo uma tortada mas é isso aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês fazer uma diferença um vídeo um pouco diferente a brigadão aí que tá curtindo comentando se inscrevendo no canal chegou agora se inscreve no canal vai ter mais conteúdo e eu estarei trazendo bastante shorts beleza com respondendo algumas perguntas criando algumas ideias e até mesmo aproveitando de alguns outros vídeos que vocês talvez estejam como é que fala tendo perguntas né que animal é esse tá não sei o que então a gente tem aí embaixo né que agora é o arroba ver o zoológico tudo junto aqui no canal do YouTube vocês podem também marcar em certos shorts aí que vai aparecer para mim eu posso dar uma olhadinha se vocês foram vídeo de animais então eu dou uma olhadinha e eu se eu tiver como fazer um shorts explicando o que tá acontecendo nesse vídeo eu posso fazer para vocês tá certo brigadão aí eu vejo vocês semana que vem mas durante essa semana a gente sair o próximo vídeo e vai ter shorts brigadão até mais fui